O crachorro do inimigo não me atacou ali na sua escadaria, filha? Eu dormi aqui sem querer, na visita de testes, sabe? É que ele vai orar, vai fazer oração. Ora isso, vai fazer uma oração. Tô aqui hoje, pai. Ajoelha, meu amor. Tô aqui hoje. Ô, Glória, Ramanai. Fica tranquilo, seu padre. Fica tranquilo. Inclusive, comunicação cortada a partir de agora. Ah, padre. Era isso mesmo. Eu não gosto de padre. Eu não gosto de igreja. Eu vou te matar. Eu vou dar um tiro na tua vida. Fica tranquilo, seu padre. Fica tranquilo. Inclusive, comunicação cortada a partir de agora. Ah, padre. Era isso mesmo. Eu não gosto de padre. Eu não gosto de igreja. Eu vou te matar. Eu vou dar um tiro na tua vida. Abre live. Abre a live? Sem querer. Calma aí. Na roxinha. Meu Deus. Gente, tô com a roxinha aberta aqui. Tá transmitida a Twitter. Cast City. Meu Deus. Calma aí. Deixa eu ver o negócio. Ah, tá. Acho que eu tô... Eu tô um line lá. Eu tô um line lá. Vou deixar. Tô nem aí. Meu Deus. Gente. Não creio. Ixi. Gente, abri sem querer, cara. Meu Deus. Calma aí. Deixa eu fazer uma boa aqui. Só um minuto. Olha sim. Pode deixar. Tá, avançando o filtro. Tá, avançando o filtro. Tá sentindo pra falar. Gente, avançando o filtro aí pra vocês. Gente, não era pra abrir live. Eu apertei sem querer aqui no teclado. E aí tem o atalho de gravar. E o atalho de abrir a live. E aí ele abriu a live. Ele abriu a live sem querer. Meu Deus. Não era pra abrir, cara. Eita. Ô, moço. Esqueceu de trocar. Não, então. Acabei de colocar. Não era pra abrir live, não, cara. Era pra... Foi sem querer. Eu apertei errado. Gente, minha voz tá alta pra vocês agora. Que eu aumentei o bagulho. Vai ficar estouradona hoje pra vocês. Tá mais alta a voz? E tá com filtro? Oi, oi, minha filha. Oi. Tô com o olho aberto aqui, viu, filha. Emo o quê? Emo o ti. Tá com o crowdfish. Aumenta a voz dela. Baixa a sua, tá? Vou baixar. Não foi não, hein, filha. Meu Deus. Filha, deixa eu... Tá bom, deixa eu aumentar a sua voz aqui. Só um minutinho, filha. É, então, a minha voz ia ficar mais alta mesmo. E essa aqui eu baixei. Porque eu estava no... Identify do lowbat. Pra não tomar banho. Eu baixei a voz lá. Esqueci de aumentar. Aumentei. Fala alguma coisa aí, minha filha, pela glória de Deus. Alguma coisa, pela glória de Deus. Eita, que sabor. Se você quiser depois dar uma conferida lá no e-mail, na roxinha, estou lá agora também, viu? Glória a Deus. Claro, vou verificar agora. Eita, coisa boa, né, minha filha? Eita, olha, deram uma aqui. Ixi, vazou, meu Deus. Vazou, menina. Vazou, mulher. Deixa eu ver se alguém for alguma coisa aqui. Ó, eita, e aí, parça? Meu Deus, hein? É, entendi o porquê não curto muitas lives por aqui. Os anúncios do nada, sem opção de pular. E aí, Butterfly, exatamente. Aqui, infelizmente... Ah, não tem como. Não sei que a pessoa já soube. Só que a gente arruma. E a Twitch, ela manda também na hora que ela quer. Infelizmente, a gente não tem nem controle sobre isso. Gente, essa live aqui é de teste, tá? Uma brincadeirinha. Não era nem para estar online agora, gente. Eita, que sabor. Deixa eu dar uma olhada aqui. Menino, olha... Olha minha mão. Minha mão. Ah, vou por aqui. O que você achou da minha mãozinha? Dos meus germes? Que que é isso, amor? Que horror. Ai, menina, meu gentil. Glória a Deus. Mas deixa eu te falar um negócio, minha filha. Que horas mais ou menos o teu... O teu marido vai acordar aí na cidade, Iris? Ah, eu acho que... É umas quatro... Não, faz cinco horas. Quatro, cinco horas. Ah, entendi. Eu... Mas eu vou deixar já avisado pra... Pra poder... Né? É... Eu vim aqui conversar a respeito do... Do casamento, né? Isso, que eu não tenho, né? Que falar... Menina... Que isso? Menina! Ai, calma aí, eu tô doida. Menina, você tá doida, menina. Exatamente. O YouTube dá pra falar. Mas o YouTube também tá mandando muito anúncio, viu? Que não dá pra falar. Então daí, quando ele acordar aí, você me avisa por gentileza. Né? Que a gente tá conversando aí. Tem que falar com a senhora. Ora, manai, decanta, xadalai. Sobra um pagamento aí. Vocês estão dispostos a fazer uma curtir aí pra ajudar a casa aí de Deus? Claro, com certeza. Inclusive, a igreja vai... Né? Estão terminando as obras aí da igreja. Isso, isso mesmo. Que eu fiquei sabendo aí. E... Nós vamos lá, sim. Isso, e aí? Hum... Antes de... Como é que eu posso falar? Desculpa, eu até te cortar. Isso aí, vira essa ideia, gente. Antes do casamento, obviamente, nós vamos lá pra conversa... É, ter outra conversa, né? Eu e ele, ou você. Isso, isso mesmo. Pronto. Quero conhecer ele. Isso, isso mesmo. É que a gente tem alguns dias aí, né? Pra desenrolar o casamento, as coisas, né? Minha filha era a manaias. E... E aí a gente tem que fazer essa boa aí, né? Glória a Deus. Eu quero conhecer os propósitos dele na sua vida. Maravilha. Entendeu? Entendi, entendi. Entendi perfeitamente. Mas vamos lá. Vamos lá. Gente, isso aqui é um teste, tá? Tô gostando aí do teste aí, viu? Tá indo bem aqui pra mim também, viu? Tá mesmo. Crachei, gente. Menino, crachorro. Crachei. Menino, crachei. Voguei. Família. Menina, o cachorro me mordeu. Só porque eu falei. Menina, tá me ouvindo? Menina. Tá me ouvindo? Menina. 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 Ai, mano. Passei mal, véi. Dunei da meu jogo coisou. Só porque eu falei. Ai, passei mal. Gente, não era pra abrir live, não. Isso aqui foi um teste, véi. Eu apertei errado. Que merda. E aí... Eu vou finalizar aqui, mas tá dizendo... Ô, mulher. Eu crachei no ar, voando assim, ó. Voando. O padre tá diferenciado, parceira. É. Foi sem querer, né, velho? Não era pra... Não era pra isso acontecer, velho. Mas aproveitar que eu tô aqui... Só pra gente finalizar. Vamos fazer a boa. Quando acabar o culto, eu vou fazer isso aqui, ó. Amém. E vai ser isso, ó. Vai ser isso, velho. Isso mesmo, velho. Entendeu? E aí a gente vai tá na oração, velho. E aí a gente vai... Por favor, greja todo mundo no amém. E é isso. Você tem uma ideia? Conta aí a ideia. Aproveitar que eu tô em live. A gente vai conversar pela live, então. Rapidão. Jogo rápido. Já vou finalizar. Conta a sua ideia, velho. Ai, então fechou, então. Fechou. A gente desenrola lá. Inca, ó. Maravilha. Melhor ainda. É verdade. É verdade. Vamos deixar... Pra não entregar nada aqui. Mas deu bom, né? Espero que não fique crashando tanto. Mas... Mais tarde é nóis aí. Se não tiver live hoje de GTA, vai ter gravação, viu, pessoal? E vídeo no YouTube, hein? Alux, muito obrigada aí pela ajuda lá, o feedback na CIT. É... Eu vou comer aqui. E a gente vai pra cá, ó. Pra resolver. Fechou? Beijo. Beijo, meu povo. Até mais. Beleza. Manda o sim. Manda o sim. Manda o sim. É nóis. Beijo. Falou, Alan. Tchau. 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 Tchau.